Oi, eu sou o pai André Silva, é um prazer ter você aqui, te convido a se inscrever no canal do YouTube Pai André Silva, clica no sininho para se ser notificado de novos conteúdos, tá, que sobe vídeo o tempo todo e a associação, pensa em sua pergunta, escolha uma carta, tá bom? Vem fazer a consulta conosco, eu tô te aguardando, vamos escolher uma carta, vamos lá, primeiro, segundo ou terceiro, escolheu o primeiro, voltado para o pensamento da sua casa, tá, projetos desse sentido estão ótimos, pense para o seu interior, pense no seu desenvolvimento pessoal, segunda opção, sorte e sucesso lançados com muito afinco, tudo caminhando bem para você, terceira opção, é, tem nascimento e coisas boas acontecendo, olha, sugiro você ter precaução com gravidez também, você mulher, homens, nascimento de bons empreendimentos e boas coisas nesse momento, venham fazer a consulta. Pois bem, interprete as respostas que houve para você, eu desejo que você tenha muito boas vantagens com tudo isso e vem sim procurar a gente para fazer uma avaliação nas cartas, Busitarô, tô aguardando você e vamos te ajudar. Obrigado.